Falando sobre educação, gente, ontem nós falamos aqui que alunos da zona rural ficaram sem vir para a escola por falta do transporte escolar. A empresa que prestava este serviço para a prefeitura desistiu, com isso os alunos da rede estadual de ensino estão impossibilitados de vir para a escola aqui na cidade. O mesmo vai acontecer com os alunos da rede municipal de ensino que também moram na zona rural. Porque as aulas da rede municipal começam na próxima segunda-feira, do Estado já começou ontem e não tem o transporte ainda para esses alunos. Eu conversei com a diretora do Departamento de Educação e Cultura e ela falou sobre essa falta do transporte para os alunos da zona rural. Vamos acompanhar a entrevista. Para a gente falar sobre o transporte dos alunos da zona rural, vou conversar agora com a Monique de Oliveira, que é diretora aqui na Secretaria de Educação. Monique, os alunos por enquanto estão sem o transporte público. Na próxima segunda tem início as aulas para a rede municipal também. É o município que faz esse transporte em parceria com a prefeitura. Isso, com o governo do Estado. Isso, a gente tem convênio firmado com o governo do Estado. Então, nós fazemos transporte dos estudantes do município e do Estado também. No ano passado, essas empresas desistiram. Isso, no ano passado a gente tinha a contratação de quatro empresas que realizavam esse serviço. Essas quatro empresas deixaram de prestar esse serviço que para a gente é essencial. Então, nós tivemos que abrir uma nova licitação. Essa licitação aconteceu no dia 18 de fevereiro e agora as empresas estão no período de apresentação de documentação. Certo? Então, por conta disso, que eles têm prazo até o dia 25 de março para estar apresentando essa documentação junto à licitação, que nós iniciaremos com o transporte rural a partir do dia 28, segunda-feira. E nesse período que não tem o transporte escolar na zona rural, como que fica para os alunos da zona rural? Eles ficam sem vir para a escola? Ficam sem estudar? O que acontece? As unidades estão se organizando para ser feita a entrega das APCAs. Durante esse período, o núcleo de transporte escolar vai estar indo até essas unidades, retirando essas APCs e entregando na casa de cada estudante. Então, os alunos não vão ficar prejudicados. Eles vão continuar estudando. Na verdade, não vão vir para a escola, que a gente sabe que, às vezes, para tirar dúvida, como professor, gera um pouquinho de transtorno. Mas sem o material, sem o conteúdo, eles não vão ficar? Não vão ficar. Então, dia 7 e dia 8, o núcleo de transporte escolar vai estar se organizando para estar entregando as APCs na residência de cada estudante. É importante dizer também que essa nova contratação do transporte, ela vem com uma mudança, é uma conquista, né? Que é a figura do monitor. Então, para essa nova licitação, todas as nossas linhas, as 46 linhas que são realizadas do transporte escolar, vai vir com o monitor. Então, isso é uma conquista, isso é algo muito esperado pelos pais e por nós também da Secretaria. Pois é, isso é uma coisa que o próprio Ministério Público cobrava bastante, né? Os pais também estavam bem ansiosos, então a Prefeitura veio, se adequou nesse novo processo para estar garantindo esse melhor atendimento durante o trajeto dos nossos estudantes. Pois quantos alunos tem na zona rural? Aproximadamente 900, nós temos a demanda mista, né? Igual eu falei, a gente tem o atendimento da rede estadual e da rede municipal, aproximadamente 900, sendo que 500 é da rede estadual. E esses alunos estudam em uma única escola, no caso, no estado? Isso, é centralizado na escola Afonso Pena, aqui no município de Três Lagoas. Mas a gente também, dentro do rural, faz o atendimento em Arapuá, então tem a escola Afonso Trani também. E na zona da rede municipal aqui, tem alunos que estudam aqui em Três Lagoas? Tem sim, na escola Irmã Sheila, então a gente centraliza também o atendimento na escola municipal Irmã Sheila. E lembrando que também temos atendimento na escola do campo, que é a IMEC Antônio Camargo, e agora a inauguração da nova escola do campo, que é a escola municipal de Arapuá.